Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. E hoje, ó, o nosso primeiro vídeo de rotina é no nosso ateliê novo. Ó, então, corte e vinco. E é isso, agora é 7h55 da manhã. Acordei bem cedo hoje. Aqui, como a casa, ela é bem iluminada... Vou colocar vocês aqui no meu teclado. Como a casa aqui é bem iluminada, a gente acaba acordando cedo. E eu gostei disso. Eu gostei, porque aí o dia, ele rende bem mais, né? E aqui, o ateliê em si, ele é bem mais iluminado também do que o ateliê lá na casa da minha mãe, né? Que lá, você sabe que não tinha... Não entrava nenhuma iluminação, né? Natural. E é isso. Eu já tô aqui editando o próximo kit, né? A nossa encomenda dessa remessa. Porque tem muita coisa pra fazer. Não coloquei as lojas em férias, tá? Não deixei de atender os clientes. Então, tem muita coisa pra fazer. Que a gente ali, na correria, arrumando mudança. E o pessoal comprando. Então, bora trabalhar, né? Aí, aqui, o bom é que o Correios é pertinho. Então, a gente vai trabalhar hoje, pelo menos durante o dia. E fazer as postagens no final da tarde. Eu gosto de fazer postagem de manhã, logo no Abre, 8 horas. Mas, hoje, não é possível, né? Que a gente vai começar, literalmente, hoje. E aí, como eu tô sem internet ainda, eu tô olhando o nome e a idade no celular e digitando no computador. Essa que é a parte boa de morar no centro da cidade, né? Que dá sinal de telefone. Então, quando acabar a internet, não vou ficar incomunicável, como eu ficava lá na Rosa. Então, tudo dá pra dar um jeitinho. E é isso. Eu vou terminar de editar aqui, começar a imprimir. Fazer os cortes também. Depois eu vou mostrando mais coisas pra vocês. Tá bom? Oi, gente. Agora. Deixa eu só limpar. Essa câmera. O pau tá bem suja. Piorou. Vai assim mesmo. Agora. É 3h58. O Correios aqui da cidade fecha 4 horas. A gente queria fazer uma postagem hoje. A encomenda, sim, tá pronta. Porém, nem tudo sai como planejado. Hoje, o nosso dia saiu tão fora do controle que vocês não fazem ideia. Mas, está tudo bem, né? Porque entrevistas acontecem. A nossa máquina tinha quebrado o pezinho. A máquina de lavar roupa, né? Tinha quebrado o pezinho na viagem. Então, o Eliseu saiu hoje pra procurar a peça pra comprar. Aí, enquanto isso, eu fui fazer o almoço. Aí, o meu fogãozinho deu problema. Precisamos sair pra comprar marmita. Precisamos sair pra comprar o fogão. Então, precisei comprar um fogão novo. E a gente voltou aqui correndo. Recebemos visita também. E é isso. Aí, não deu pra finalizar as encomendas. A gente conseguiu até, assim, finalizar tudo. Só que, na hora de imprimir a etiqueta, não deu certo. Porque, pelo celular, é muito complicado pra imprimir. Então, a gente ligou rapidinho o notebook. Só que o notebook, ele é bem antigo, bem velho. Então, ele é muito lento. Então, tipo assim, já era pra gente ter ligado ele antes. Pra ele ir destravando, né? Então, tipo assim, resumindo, não deu certo pra postar as encomendas hoje. Só que, postando hoje, agora no finalzinho do dia, elas saiam ser enviadas mesmo pra cidade vizinha amanhã cedo, né? Então, a gente vai, tipo, deixar elas aqui quietinhas, finalizar mais algumas e vamos postar amanhã no primeiro horário. E é isso. E a gente vai se adaptando, né? Então, nem tudo sai como a gente planeja e tá tudo bem, né? Eu vou colocar aqui algumas bolinhas pra imprimir, algumas fotos, né? E depois eu mostro tudo pra vocês. Bom, meus amores, já estamos no dia seguinte, já de manhã. E deixa eu mostrar pra vocês os encomendas que ficaram prontas. Aqui temos um kit de 16 peças da Sky com a Everest. Aqui temos um kit de 30 peças da Chapazinho Vermelho. Mais um kit da Chapazinho Vermelho. Esse ele é de 20 peças. 40 peças das Princesas. Temos 12 Escalopes, o Transcessante 5 Sorrisos. E aí tem também um kit de 30 peças da Minnie, que tá aqui faltando só, terminar de embalar. E temos também do Dino Baby. Esse ele é de 40 peças. Então, vão 8 unidades de cada modelinho. Falta embalar aqui as Milkis também. E é isso. A gente vai fazer as postagens agora na parte da manhã. Depois vamos tentar finalizar mais algumas encomendas durante o dia. Oi, gente. Agora meio-dia. Já começou a chover. E é só cair uma chuvinha. O frio assim dá um sinalzinho de vida, né? Já tô aqui com a minha blusinha de frio de novo. E a gente tem bastante coisa pra fazer hoje ainda. Tem bolinha de Natal. Tem escalopes. E eu vim mostrar aqui pra vocês uma dica de uma inscrita aqui do canal. Ela deixou no comentário. Já é bem antigo. Logo quando eu mostrei que eu tava imprimindo os escalopes, né? Tipo, resolvendo a questão das cores e tal. Aí ela falou que eu poderia imprimir uma folha, assim, inteira da cor e cortando. Que aí eu ia economizar espaço. E realmente. Então, coube mais 3 escalopes do que se eu colocasse marca de registro, colocasse sangria. Então, ó. Assim, a gente acaba perdendo um pouquinho de tinta, que não é muito caro. E a gente acaba ganhando 3 escalopes, né? E é isso. Você tem que dar um jeito de fazer as máquinas funcionarem. Né? Porque... 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 Precidaria ligar no cabo. E vocês não têm ideia de como que tá sendo, assim, tumultuado pra trabalhar. Porque... A gente não tá achando nada. A gente não tá achando nada. As encomendas de hoje foi com cartinha. Porque a gente não tinha achado os mimos. Vamos encontrar agora. E é sobre isso, né? Não dava tempo de fazer novos. Mas bora. Aos pouquinhos a gente vai organizando. Aos pouquinhos a gente vai encontrando todas as coisas, né? Bom, meu povo. Agora é 1h20 da tarde. Acho que esse é o vídeo mais aleatório. Não. O vídeo mais aleatório do canal foi o outro, né? Mas esse daqui não vai ficar muito programadinho também, não. Tem até taça aqui, mas enfim. O ateliê, tipo... Ele tá, assim, uma zona. A gente tá tentando se encontrar ainda e... Tá complicado. Mas aos poucos a gente vai se virando, né? Aí que nem... Hoje eu esqueci de levar essa sacolinha de escalope. A gente vai levar agora. E aí finalizamos aqui 72 escalopes do batizado verde água, né? Então a anjinha e a pombinha. E aqui 6 bolinhas de Natal. Que a cliente vai passar aqui depois pra retirar. E já temos 12 bolinhas de Natal aqui em produção. Tem mais também. Tem o kit da Barbie. Tem do Ken. Sacolinha do Ken. Que eu tenho que fazer a mostra, tirar foto. Então... Ai, bora. Bora que tem muita correria ainda. Bom, gente. Já estamos no outro dia. Hoje é quarta-feira, meio-dia. Finalizamos aqui um pedido. Que vai ser entregue aqui na cidade mesmo. É bem pertinho aqui de casa. E aí, enquanto a Lisa vai lá fazer a entrega. Eu já vou dar continuidade nas outras encomendas, né? Então aqui é um kit de 16 peças. Mais 11 sacolinhas. Então tem 4 da Barbie. E 7 sacolinhas do Ken. E é isso. E aí, a gente fez mudança. Aqui no ateliê também. Na verdade, foi o Eliseu que fez. Porque eu tava... Eu ainda tô passando mal. Eu não consegui ajudar em muita coisa. Mas a gente colocou a máquina de corte vinco nessa mesa de madeira. Ali tá o móvelzinho com as facas. Vai dar pra colocar o estúdio de foto ali em cima. Aquele móvelzinho que ficava na cozinha. Enfiamos ele ali. Então ficou tudo bem, assim, rentezinho, né? Então nada vai ficar bambu. Aqui tá a mesa de mármore que ficava corte vinco. Ela se tornou uma mesa de trabalho. Aqui ficou a prateleira. O móvel grandão ficou aqui. Em frente à janela, né? Mas aí, em vez de deixar o computador ali como normalmente ficava, eu trouxe minha mesinha de computador mesmo, que ficava no nosso quarto. Eu trouxe ele pra cá. E ótimo pra usar o computador. Então dá pra colocar ali as três impressoras. E as máquinas a gente colocou por aqui. Por enquanto. Talvez ainda tenha alguma mudança, mas por hora é isso. E ficou bem melhor, assim, pra gente conseguir trabalhar. Bom, gente, agora já é 3h22. Terminamos aqui os três pedidos. Internet foi instalado. Então bora embalar rapidinho pra correr nos correios. Então aqui tem um kit de 16 peças da Galinha Pintadinha Mini. 16 peças do Poupar de Menina. E aqui tem chá revelação. Tem 10 centros de mesa, um kit de 20 peças e 24 correnhas de doce. Bora embalar. Bom, gente, quando a gente resolve um problema, aparece outro, né? Aqui, ó, finalizamos mais uma encomenda de bolinhas. São 12 bolinhas de Natal. Tudo aqui embaladinho. Cores vermelho, verde e dourado. E aí, as outras já foram pros correios. A internet foi instalada. Só que agora o Google Chrome simplesmente desapareceu do computador. Então, a Lisa tá tentando resolver. Tem um monte de arte pra fazer, cliente vai responder, tá? Tá um caos. É um caos trabalhar junto, assim, na mudança, né? Mas vamos dar conta. Vai dar certo. Gente, vamos lá. Hoje é quinta-feira. 12h50 da tarde. Tem que embalar as coisas aqui correndo, porque 3 horas eu tenho terapia. Tá saindo aqui 30 escalopes, 365 sorrisos, 15 adesivos de 5cm do Paul Party, 5 bolinhas de Natal, venda do Alocet, 20 porta-biz duplos, 365 sorrisos e um kit de 16 peças da Barbie. E aí, tem bastante coisa aqui adiantado, ó. Tem, vai ser um kit do Paul Party, de 50 peças. Aí, aqui, vocês lembram daquela empresa aqui da cidade, Cooperativa de Crédito? Eu fiz aqui a amostra da caixa, foi aprovada. Então, já colocamos ali pra imprimir também. Temos 38 unidades pra fazer, que eles vão precisar até janeiro. Mas aí, pra terça-feira, ela pediu um tempo que a gente fizesse pelo menos 10, como tá bem em cima, né? E aí, tem aquele pedido grandão da Moana Baby também, ó. Tem bastante coisa em pressa aqui que falta cortar. Aqui, já cortamos bastante coisa. A minha mãe dobrou tudo hoje, então falta só finalizar, né, colar. E tá saindo um kit do Safari também, então fiz aqui a amostra. Eu vou ter que tirar foto pra mandar pra aprovação. Mas, bora. Bora correr pra embalar todos esses pedidos. Gente, vamos lá. Que loucura que tá sendo essa semana. Deixa eu só pegar aqui o código e enviar pra cliente. Ai, tá sendo uma correria daquelas, porque tem coisas que a gente não tá achando aqui, então, tipo, tá sendo muito corrido. Embalados, pedidos, tipo, os primeiros ali no início da semana foi até sem mimo, porque eu não encontrei. Aí hoje eu precisava tirar foto no estúdio. Não tô achando meu coraçãozinho de madeira. E é isso, né? Mas tá tudo bem. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês, que eu fiz o teste hoje. Eu vou testar ao vivo, tipo, com vocês. Ao vivo não, porque o vídeo é gravado, né? Então, tipo assim, conforme for passando as etapas, eu vou gravando aqui pra vocês, né? Deixa eu só responder aqui. Aí é foda, né? Aí é foda, né? Eu coloco a câmera pra gravar e... E fico respondendo o posto, mas vamos lá. Sobre as etiquetas de envio da Shopee. Porque eu já recebi dúvida aqui no canal, perguntando quantos dias que ele pode ficar impresso. Algumas pessoas falaram que pode deixar impresso durante o dia ali do prazo de produção. Então, por exemplo, tem sete dias de prazo de produção. Então, posso imprimir no dia que chegou o pedido e postar só ali depois dos sete dias, que não tem problema. E há quem fala que só pode deixar impresso 48 horas, né? E eu perguntei no chat da Shopee e eles me informaram que era só essas 48 horas. Só que eu acho que o rapaz, tipo, não entendeu a minha pergunta. Porque, tipo, eu tentei explicar várias vezes que, tipo, não faz sentido. Se o meu prazo é de dez, tipo, dias úteis, então a etiqueta precisa ficar impressa esse tanto de dias, né? E aí, conversando, tipo, com algumas pessoas, me falaram que eles imprimem a etiqueta ali no dia que a gente chegou o pedido e deixam impresso ali o tanto de dias sem problemas, né? Só não pode passar do prazo. Então, tipo, ah, ali no pedido aparece que eu posso postar até no dia 29, então eu preciso postar até no dia 29, senão vai cancelar, né? E aí, eu fiz o teste. Eu imprimi todas as minhas etiquetas. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E vou tentar, tipo, manter dessa forma, que aí vai ficar mais organizado aqui pra gente em questão de conferir nome e idade, em questão de se organizar com o tanto de pedidos que tem, né? E bora, deixa eu mostrar aqui. Olha, aí para os pedidos do WhatsApp, eu tenho esse relatório aqui, que é um relatóriozinho que o curso da Recriando Sonhos disponibiliza. Então, você fez a alteração aqui mesmo da logo, né? Então, aqui a gente pode colocar os dados da cliente, o pedido, né? O valor, tudo certinho. Então, vou imprimir esses relatóriozinhos também pra colocar junto com a declaração de conteúdo das plataformas. Então, eu tenho todos os pedidos, tudo em um lugar só. E agora eu tô pensando aqui, onde que eu larguei eles? Ah, tá aqui. Pra vocês verem como que tá a minha cabeça, né? Aí, aqui falta imprimir, acho que uns três pedidos ainda, fora as do WhatsApp, né? Então, eu imprimi, ó, a declaração de conteúdo, na versão menorzinha, duas por folha, e coloquei aqui, tipo, as observações, que nem que ela pediu a questão do laço, e aí eu coloquei a data, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o nome, a idade, e a data que precisa ser postada. Essa aqui tem que postar até no dia 29, possivelmente é... É, esse daqui a cliente ainda não passou o nome, então por isso que tá em branco. Então, aqui, ó, tem o nome e a data, então eu fui colocando assim, sempre do que tem que postar primeiro, até os mais, é... pra postar depois, né? Então, aqui tá a declaração de conteúdo da Shopee. As etiquetas, já tá tudo impresso aqui também, né? Vou guardar eles num lugar separado, pra não sumir. E aí, a questão da Eloset, eu imprimi também a declaração, mas só a declaração. A Eloset, eu sei que ela cancela a etiqueta depois de um certo período, então a etiqueta eu só vou emitir mesmo no dia que for enviar, né? Mas aí, ó, eu anotei o nome e a idade, mas o que que eu vou fazer? Pra não ter erro de digitação, eu vou copiar e colar ali no computador mesmo, direto do chat da cliente, do jeito que eu sempre fiz, porém, na hora de conferir o pedido aqui, na hora de enviar, tipo, na hora que eu tô embalando, eu vou conferir aqui com o que eu anotei, porque, pra mim, não precisa ficar indo no chat, porque demora muito ficar abrindo chat por chat. Então, por exemplo, aqui, Fiorella, dois anos, eu vou copiar e colar ali do computador, né, do chat pra encomenda dela, inclusive tá ali imprimindo, que é o full party, só que aí na hora de embalar o pedido, eu vou conferir aqui. Aí, se por acaso, tipo, o nome que tá aqui na folhinha e o nome da caixa não estiver batendo, aí eu vou lá no chat pra ver se eu anotei aqui errado, ou se o da caixa aqui ficou errado, né. E é isso. Aí eu comprei até uma prancheta. Deixa eu pegar ela aqui. Ela tá até perdida aqui na cozinha. Porque a gente chegou em casa, já foi direto tomando café, e eu larguei ela lá. Adriana sendo... Adriana, né. Deixa eu abrir aqui a sacola. Não sei se eu consegui abrir com uma mão. Acho que vai dar certo. Tá bom. Deixa eu pegar as coisas antes, né, pra poder mostrar tudo direitinho pra vocês. Mas bom. Ó, comprei dois tons de fita de cetim laranja. Agora que eu fui lembrar. Depois eu esqueci de comprar a fita número zero e elástico, porque tá tudo na casa da minha mãe, né. Mas enfim, amanhã eu compro. Praticidade de morar no centro, né. Ó, são dois tons de laranja mais claros do que eu tenho aqui, porque ela aqui pediu um laranjado. Eu comprei essa prancheta pequenininha. Saiu sete reais. Pra poder colocar as declarações de conteúdo. E é isso. Aqui já tem bastante coisa impressa do pedido das caixas. Bora, bora que tem muita coisa pra fazer. Gente, já estamos no outro dia. Já cestou por aqui, né. Finalizei uma encomenda de bolinhas. São doze bolinhas de Natal com laço vermelho. E aqui, ó, já temos bastante coisa em produção. Aqui tem um kit da Mona, né. Tem um kit do Safari, que é a amostra que eu fiz. O cliente, a cliente aprovou, né. Aí vai ter kit do Bosque também. E bora, bora que vai sair muita coisa linda hoje. Gente, agora é meio dia e quarenta da nossa sexta-feira. Finalizamos aqui o pedido do Safari, que são trinta peças e oitenta porta... Porta bis, não, é forminha de doce, né. Aí tem um kit do Bosque lá, que o Lisão vai dobrar e colar. Aqui, já temos várias caixas cortadas daquela caixa lá da empresa. Aqui tem um kit da Moana ainda. Já tô cortando o kit do Polpart também. Ai, e bora. Bora que tem muita coisa pra fazer. Bom, gente, agora já é três e vinte. Minha nossa, temos que sair correndo. Hoje seremos o... Na verdade, semana toda estamos sendo o terror dos correios, né. Mas bora. Ó, a caixa do... Aqui do Cicobi, né, que é a cooperativa de crédito, eu consegui finalizar três por completo. Então, já vou levar essas três lá. A gente vai fazer a entrega deles, tipo, fracionado mesmo. Conforme ficando pronto, a gente vai fazendo a entrega, né. Então, tem duas aqui. E o Lisão tá embalando a terceira lá. E aí, conseguimos finalizar também mais dois kits festa. Esse é o kit do Bosque, de vinte peças, mais vinte e quatro escalopes... É, escalope é foda, né. Forminha de doce. E um kit de cinquenta peças do Polpart. Que é a festa na piscina, né. Menina, pra Fiorella completar dois anos. E é isso. Agora, parte o embalar. Bom, meus amores. Aqui tá saindo agora três pedidos, que a gente vai postar agora nos correios. Agora, três e vinte e seis da tarde. A gente ainda não conseguiu se organizar pra postar de manhã, mas uma hora a gente chega lá. Aí, aqui tá saindo doze escalopes do Rei Leão. Um kit de quarenta peças do... A primeira volta ao sol do Javi. A cor dos laços escolhido foi esse laranja. Ele é um pouco mais claro do que a gente costuma usar. E o azul royal. Então, a gente fez a metade das milp de cada cor. As pirâmides também. E aí, ele vai oito unidades de cada modelo, né. E aqui temos um kit de vinte peças do Mundo Bita Rosa pra Estela completar seu primeiro aninho. Então, aqui vão quatro unidades de cada modelo. E aí, gente, vocês lembram que eu coloquei todas as nossas etiquetas pra imprimir todas as declarações, né. Coloquei tudo aqui nessa prancheta. Que aí é mais fácil pra gente se organizar. Tá sendo muito mais fácil pra se organizar em relação aos pedidos, né. E tudo mais na hora de conferir nome e idade também. E... Até agora, a gente não teve nenhum cancelamento ali. Porque falaram que ah, é só quarenta e oito horas, né. Porque a própria Chopin me falou que é quarenta e oito horas. Mas até agora, tipo, já passou as quarenta e oito horas e a gente não teve nenhum cancelamento. Então, eu acho que realmente a gente pode deixar a etiqueta impressa até o prazo que a gente tem pra enviar, né. Então, eu fui colocando aqui os prazos. Então, acho que é isso. E aí vai sair a amostra também de centro de mesa da Patrulha Canina do Aquarela, né. E é isso. Embalar esses pedidos e parte o correio. Eu não sei o que você quer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cara, ele já, ele já, ele já subiu pro canal, ele já processou 100%, questão de o que? Um minuto, dois, no máximo, um vídeo de quase 30 minutos, vocês não tem noção da minha felicidade, sério, eu tô pasmo, eu tô pasmo e não tô acostumada com uma internet tão boa assim, sério, o que? Mas também, né, o Elisa falou, mas também, por quê? Lá no imperio onde eu morava, a gente tinha 6 megas ligados no rádio, né, porque até então não caía, não passava fibra, né, e aí aqui no centro eu consegui pela fibra, é o mesmo valor, se a gente for parar pra analisar, e é 600 megas, então olha a diferença de 6 megas pra 600 megas, então tipo assim, eu tô muito feliz, Agora eu posso postar os vídeos em tempo real, tipo, terminei de editar, papum, subiu, sério, eu tô muito feliz, sério mesmo